Bom dia gente, aqui tem duas colheres de sopa de café Uma garrafa de 700ml, preparo um café, aqui já está um calor terrível, parece até que está fazendo uns 50 graus na fora, o sol está tão forte. Bom dia. Bom dia gente, vamos ver aqui o jeito para fazer um tchauzinho. Bom dia. Bom dia.